Pessoal, eu tô com um chapéu de feltro, mas tá reto e eu não gosto. Eu prefiro a batom, mas esse sepulcro ele fica, ele não fica. Então vou ensinar pra vocês hoje como fazer isso. Eu vou pra fazenda, vou lá pro Goiás, ele vai correr atrás de uns boi lá, então tem que tá com chapéuzinho na cabeça pro sol, o boi anda muito terrível. Então vocês pegam água sem aditivo nenhum, só água fervente, e vocês passam um feltro, pra ele amolecer, dos dois lados. Simplesmente água, mas nada. Você vai agir o panelo, até do jeito que você quer, ó. Aí que bacana. E esfriou, ele não sai mais dessa posição. Ó. Tá vendo? Eu vou fazer atrás também, também não gosto de chapéu reto atrás. E é só isso. Sem aditivo. Você pode modelar pra cima, pra baixo. E fica bacana. Aí, ó. A vinha mais caída. Né? Tá legalzinho, hein? O Nanooka é a frente. Aqui, eu acho muito grande quando ele vem pra você pegar, que escorrega muito. Também vou dar uma fechadinha aqui também. Mais gostosinho pra pegar. Faz firme. Esse é o meu estilo. Tá vendo? Não volta mais, ó. Certo, pessoal? É isso aí. Espero ter ajudado muita gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.